A paralisia cerebral é uma doença que acomete a criança desde a gravidez até os dois anos de idade. É uma doença que tem lesão no cérebro e isso vai alterar, pode alterar o equilíbrio da criança, a motricidade, principalmente a marcha. Assim que os pais perceberem, levar o pediatra que encaminha para o ortopedista, que em conjunto com o neuro, irá conduzir toda uma abordagem para planejar o tratamento. Quanto mais cedo a criança, os pais procurarem o ortopedista, mais benefício a criança terá durante toda a sua vida. Amém.